Falar sobre o crime registrado na Zona Norte, no Vista Bela, onde a princípio a mulher teria tirado a vida do homem. Os dois brigaram a madrugada inteira, segundo vizinhos, e ela teria desferido uma facada. A Bruna tá comigo ainda, Gui? Ô Bruna, a fala que o delegado traz é reveladora. Diz que o homem lá, ele teria aberto a camiseta e falou assim, ó, aberto o peito e falou, pode acertar. A testemunha viu isso, Bruna. A testemunha viu isso, o delegado João Reis, responsável pela delegacia de homicídios, explicou isso na entrevista que ele concedeu ao Wesley Lemos. E vem aí, então, uma terceira possibilidade. Lembrando, primeira, de que esta mulher, durante a discussão, teria acertado, de fato, a facada ali no peito deste homem de 42 anos. A segunda, de que ali ele teria desafiado ela e ela teria atingido a facada. E uma terceira possibilidade, inclusive, apresentada por ela. Lembrando que ela foi levada ao hospital por ter machucado pelo corpo, foi liberada pela equipe médica e foi prestar esclarecimentos, desculpa, na delegacia e permaneceu presa. Essa mulher disse que ele que teria ferido a ele mesmo com a faca. Pois é, é a terceira linha de investigação, é a defesa dela, falando que ele que atingiu o golpe ali, o golpe fatal nele mesmo. Inclusive, nós temos também uma entrevista com o delegado falando sobre isso. Vamos acompanhar. Foi interrogado pelo delegado de plantão, né, doutor Jaime. E pro doutor Jaime ela alegou que não foi ela que atingiu a vítima. Falou que teve, assim, uma discussão lá. Ele passou a faca, tentou cortá-la, né, ela tinha um corte na perna, né. E no momento de ela dar uma briga corporal lá, ele tentou pegar a faca e ele pega a faca e acaba puxando a faca, puxando a faca, a mão, em direção ao seu corpo, ao corpo dele, da vítima, né. E a vítima acabou atingindo a si própria. E ela fala que não foi ela que atingiu a gente. Mas a dinâmica ali, até pela profundidade, pela situação, não parece crível a versão dela. E sim, das demais pessoas que estavam na residência. Por isso, o delegado de plantão, doutor Jaime, atuou ela em flagrante, né. Ela vai passar na manhã da sexta-feira por audiência de custódia. Mas o inquérito vai ser concluído e vai ver a ser de homicídios. Como é que ficam os próximos passos agora dessa investigação, hein? Como é que ficam os próximos passos dessa investigação? Dá pra saber, né, se a mulher vai ser solta, se não vai ser solta. Passar pela audiência de custódia significa ser ouvida por um juiz ou uma juíza. E o juiz ou a juíza pode permitir que ela responda ao inquérito em liberdade. Ao responda ao inquérito em liberdade. Meio dia e meia, tá? Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre esse assunto aqui no nosso BG. A Bruna tá comigo? A Bruna tá comigo? Depois dessa audiência de custódia, a Bruna, ela pode ser solta. A juíza pode permitir que ela responda em liberdade. Pode sim, são os desdobramentos de um inquérito, né, Farra? Ela pode ser ouvida e liberada, pode permanecer presa ali numa prisão temporária, numa prisão que ela pode ficar até o julgamento, se for considerado e acatado pelo Ministério Público de que ela é culpada. Então tem todo um processo. Vale ressaltar, Farra, que nessa história nós temos aí um detalhe de que esta casa onde aconteceu o crime ali no Distabela já tem outros relatos de violência, tem outros BOs feitos, boletins de ocorrência, né, feitos ali naquele local e testemunhas disseram que teve essa discussão durante a madrugada. Então são coisas que serão levadas em conta neste inquérito também, nessa investigação. E só pra gente saber quais são os próximos passos, nós também questionamos o delegado João Reis. Vamos ouvir. Não precisa ser concluído, mas numa análise preliminar, né, não há legisla de defesa. Claro, o inquérito vai ter um prazo de 10 dias pra ser concluído. E aguardamos também os laudos, né, os levantamentos que nós fizemos no local, acompanhando a perícia, e falta ouvir mais uma ou duas testemunhas que são vizinhos ali. Mas nessa primeira análise não há legisla de defesa. Embora o casal tenha um histórico, eles são um casal de 10 anos, tem um histórico de brigas constantes, né, verificar no local também que havia pinos de cocaína vazios, ou seja, foram utilizados. Então, nós precisamos avançar. Por hora, entendo que não há legisla de defesa. Claro, o inquérito tem justamente esse prazo de 10 dias pra essa conclusão. E espero que seja concluído de uma maneira que traga a verdade dos fatos. O delegado João Reis, então, explicando, dando todos os detalhes sobre esse caso.